Redação, estamos diretamente na cidade de Apiacás, com mais um personagem que vai fazer parte do projeto Escrevendo Mato Grosso, Cristiano Dallabona. Cristiano Dallabona é proprietário da Independência Madeira, é exportação, empresa essa que está há 22 anos no local, e ele também está há 22 anos, pai dele é um dos pioneiros do local, que é o Sr. Félix. Cristiano, o que levou seu pai a sair do Paraná e escolher o Mato Grosso para morar? Boa tarde. Uma boa cidade para se morar. Para crescer, né? Para crescer. Você acha que valeu a pena o pioneirinho do seu pai ter vindo para cá? Sim, com certeza. Qual a importância dessa cidade para você? A importância é sempre desenvolver mais futuro com a Apiacás. Hoje a Madeira da Independência, quantos empregos ela está gerando? Ah, 16. Vocês estão atingindo a sua expectativa empresarial? As metas de trabalho estão sempre alcançadas. A forma de seu pai ser um homem, que sempre trabalhou correto, valeu a pena nesses problemas que teve agora com o Ibama, com a SEMA? Sim, valeu a pena. Porque teve os altos e baixos, só que tivemos sempre a forma. Está difícil hoje trabalhar com Madeireira? Está e não está, porque tem os seus problemas, só que sempre tem que ser resolvido. Nós entrevistamos várias pessoas no nome da SEMA Madeireira e o seu pai foi citado com muito carinho e respeito. Qual que é o segredo do sucesso? É sempre ter confiança com as pessoas e ter dignidade, sinceridade e honestidade. O que você acha que está faltando aqui em Apiacais hoje? Ah, um banco. Um banco? Um banco. Se você fosse pedir alguma coisa para o governador, como cidadão, o que você pediria aqui para o município? Arrumar as estradas, conservar mais as estradas e trazer o banco para a cidade. Em nome da independência, um agradecimento aos seus clientes, seus amigos, pessoas que querem ter ouvido com você. De vontade. Eu agradeço a todos de Apiacais por estar sempre ajudando nós e dando força para a nossa Madeireira. Valeu a pena estar aqui. Valeu a pena. Valeu, muito obrigado.